Olá, boa tarde. Perdão me apresentar assim para vocês, mas disseram que eu podia olhar e participar, eu não podia deixar de participar dessas jornadas da Santiliana, não podia perder. E bem, agora mesmo eu explico, e não é por isso, explico que é uma enfermidade laboral, profissional, que não é algo que está à altura, mas também é uma enfermidade própria dos educadores. Que é uma queixa. Mas me disseram que não me preocupe, mas com esses tratamentos que estou colocando, que estão sendo administrados, vão tirar a enfermidade. Então, eu conto algo para vocês. A primeira coisa é o que está... Há uma enfermidade que está afetando todo mundo, mas que parece que teve também um aumento ultimamente. E, além disso, é uma enfermidade que é um problema progressivo, que não é uma coisa assim, mas é algo que precisa ser tratado a longo prazo para que possam ser reduzidos os sintomas. E também é uma enfermidade que tem pelo menos 200 anos. Eu não sei se eu ajudo com isso, mas também é bom saber. E, bom, a verdade é que eu vou contar para vocês que, nesses 200 anos, um pouco de história, me dizem que o que aconteceu é que acontece por uma estranha inoculação do que acontecia na Revolução Industrial. E, logo na Revolução Industrial, para começar, todo mundo assumiu que um input vale por uma matéria-prima. E, uma vez que ele passava por um processo de transformação, ele se convertia em um output, ou um produto elaborado, de perfeito estado. No nosso caso, quiseram aplicar na educação, então começamos a ter alguns alunos, matérias-primas, que, através de um processo, também esses programas acabaram gerando, supostamente, cidadãos perfeitamente adaptados na sua sociedade. Mas o que eu vejo é que isso foi a base de que pudesse haver mais cidadãos com um processo de educação, ou seja, que antes não existia. E assim foi como aconteceu e, cada vez que nós vemos esses processos, muitas vezes há uma deficiência. Cada vez com melhores recursos, se poderia conseguir melhores pessoas. E, nesse sentido, naquele momento não foi um momento de ter essas carências e essas doenças, mas logo começaria a se deter. de bem-estar dos educadores e seus colegios. Como sucedeu? Pois que, junto com o programa, começamos a ter umas faltas muito estrictas do ritmo que tenhamos que seguir, como de rápido... Que nós tínhamos que seguir. E como teríamos que nos adaptar? Em cada uma dessas assinaturas, com que grupo de alunos poderíamos trabalhar? E como poderia ser o espaço onde poderíamos lidar? E quão estrito teria que ser no quadro? Quão longo tinha que ser o livro? O quão curto tinha que ser a prova? E assim sucessivamente. Então, não tinha nada que a gente tinha que fazer, porque, seguramente, as dezenas de países que nos acompanham hoje... Era algo muito frequente nesses países. Em quase todos os colégios é algo que acontece muito. E quase todos, quase todos poderiam ter, como nessa ocasião, uma porta que dissesse urgências. E aí a gente entra nessa porta de urgências na escola e a primeira coisa que dizem é não, não se preocupe, tem um remédio para isso. Primeiro, você tem que colocar uma boa bandagem para que o seu movimento possa se ajustar ao ritmo marcado do programa e ao nível de todos os colégios desse país. E eu vi isso por um... Eu usei isso por um bom tempo e que estou. Depois me disseram, bom, efetivamente, não favorecia muito que minhas mãos estivessem livres, porque há uma tendência muito grande de ser imperativa. Mas eu não estou falando de algo ser imperativo, mas uma tendência de tocar tudo, às vezes me meter mais em problemas do que é necessário, porque eu gosto quando os alunos começam a trabalhar nas coisas manualmente, nas manualidades. Mas muitas vezes isso não são boas notícias quando nós estamos em um programa e que tem que acabar com um exame de acesso à universidade. Ok, os alunos têm entre três ou seis anos para corrigir, dependendo do sistema educativo. Mas há também... A escolarização se passa entre dois e quinze. E o que acontece? O que acontece é que se a gente perde muito tempo manipulando coisas, nós não estamos usando o exame que vai ser usado na universidade. Então, é muito melhor seguir rigorosamente o que diz o livro do texto ou o programa. Talvez poder trabalhar no livro do texto, mas um programa que seguramente todos os países têm acesso. Mas foi assim como eu cheguei a ter as bandagens na minha perna, nas minhas mãos. Mas disseram que eu podia também fazer algum tipo de tratamento paliativo. Para que, digamos, que de forma autônoma eu pudesse mostrar que não somente isso, mas eu poderia controlar de que maneira eu estava gestionando essa situação. E me deram, porque... Me deram? Não tive que comprar nem nada. Eles me deram alguns sistemas de imersão. Nós temos sistemas de medição que permitem também ver como eu sou capaz de gerir a situação que está acontecendo no trabalho. O professor tem que ser de bom ânimo, tem que ser justo, correto. E também ele não pode ter que... Ele não pode ter muitos problemas e lidar de maneira apaixonada com coisas que talvez ele tinha que usar com mais tranquilidade. Então, às vezes, eu meço a minha temperatura para que quase sempre eu vejo que minha temperatura está bem baixa. Eu não consigo sentir muito calor. Mas isso, não bastasse isso, me deram também alguns incentivos que funcionam. já ganham muitos prêmios para o professor e também até dão algum aumento de salário, algum programa de formação especializada. Mas, tampouco, isso realmente me deixa com um pouco mais de mobilidade, mas dura pouco. Bem... E o que está acontecendo... Ai, perdão, não quero que caia o meu incentivo. Mas, agora, o que tem incorporado e que funciona francamente bem? Embora não esteja com elas, as muletas, Elas me deram... Elas me dão muito pouco lazer, principalmente durante a pandemia. Elas são de última geração e dizem que sustentam tudo o que eu possa ter. Iniciativas também. E, além disso, elas têm, como vocês podem ver, tecnologia. Tem uma tecnologia que me permite ser vista desde a qualquer distância por qualquer pessoa da minha sala ou as aulas ao redor. E pode dar, se eu faço sinal, eles também podem dar distúrbios de aprendizado. Então, funciona até bem. E, às vezes, eles me mostram como eu posso lidar melhor com isso. Embora, sendo sincera com vocês, e eu vou dizer a verdade, todos esses tratamentos conseguiram ter esse efeito, esse impacto, essa forma, sim. E cada vez eu preciso de mais bandagens para estar mais segura do que eu estou fazendo. Porque eu me sinto... Eu perdi a musculatura. Eu perdi essa capacidade que eu podia ter de criar, de fazer ou de reagir, de fazer os programas à medida das circunstâncias que os alunos vão tendo, cada vez menor. Eu tenho perdido força. E, além disso, eu me sinto insegura. Eu tenho perdido essa musculatura, essa força. E, se não bastasse isso, eu tenho que reconhecer aqui, com todos entre nós, eu creio que estou desenvolvendo algumas coisas que não são tão boas. Com tanta luz, eu tenho a sensação de que todo mundo está me perseguindo. e faz muito tempo que eu me pergunto por que eu me meti nisso de educação? Por que eu realmente decidi ser professora? Por que eu sou... porque, sério, eu estou me esquecendo? Então, preocupada do jeito que eu estou, além do mais disso, também essa paranoia, essa sensação de que nós somos a origem de todos os males, que, se alguma coisa acontece, a culpa é da educação. Se nós temos problemas de violência e de racismo, a culpa é da educação. Se temos problemas de cuidar do meio ambiente, como não fazemos melhor cada vez mais através da educação? E, ultimamente, eu tenho tido uma sensação de falta de capacidade. Então, eu não vou ficar dissimulando. Na verdade, eu me sinto bastante mal e a minha forma de vida também tem se deteriorado. E, a cada dia, eu me pergunto, me disseram, por que você não vem e fala comigo? Um aluno, uma vez, da secundária, na minha aula, durante toda a secundária, a secundária, teve vários problemas, foi como se fosse um fracasso. Uma dessa média de 30% que fracassa. No meu país, o 30% dos estudantes são 1 milhão e 500 mil alunos que realmente fracassaram. nesse ecossistema. Então, parece que tudo era uma questão de perda, mas era uma questão que precisava ser dessas coisas que, às vezes, o aluno não termina tempo, não consegue se concentrar e, na hora de tocar o sinal, e, ai, o que eu falo até bater o sinal, porque essa classe nunca vai terminar. Bem, no final do curso, quando a gente via que, na realidade, tudo o que tínhamos que fazer era começar de novo para poder aprovar no final do verão, do ano, o que nós não podíamos fazer durante todo o curso anterior. Mas, bem, a questão é que esse ciclo, com toda a ajuda, com todo o apoio, com todo o assessoramento, acabou que ele funcionou. Às vezes, o aluno não fez, não formou nenhuma carreira, mas ele fez algo que se chama educaverso. E o educaverso não tem nada a ver com aquele ano de 1900 que o aluno estava na Revolução Industrial que fazia com que o aluno era o futuro da educação. Mas, há um lugar, esse é um lugar que, por um investimento em educadores como eu, se pode reproduzir isso na nossa nação. Então, eu me coloquei nas mãos deles e eu disse, contem comigo. E eu ia fazer com que isso mudasse. E a primeira coisa que eu fiz foi, olha, nós temos que hackear o sistema educativo inteiro. Nós hackeamos todo esse sentido. Então, tudo que você sonhou como educadora vai ser uma realidade. Não parecia para mim que eu poderia fazer nada disso, mas, ok, eu sinto que eu preciso de subir na vida. Então, ok, eu me coloco nas mãos de vocês. e eu me lembro que a minha pergunta foi, o que tipo de avatar você quer ter? Eu falei, avatar? Sim, como você quer ser na realidade do metaverso? E eu falei, bom, eu queria ter a energia que eu tinha quando eu era mais jovem, mas eu não gostaria de deixar de ter a experiência que eu tenho agora. Então, eu disse, ok, então vamos fazer um avatar que se pareça com você, com você mesma nessas circunstâncias, mas com mais vontade, com mais energia. E eu me lembro que eu entrei num universo onde não havia nada. Desde o ponto de vista educativo, tudo estava para ser criado. Eu fiz os espaços, eu fiz o desenho dos programas educativos, a gente organizava as sessões, as atividades com os alunos que estavam em qualquer lugar do mundo. Eles podiam parar ou podiam mesclar tantas coisas como eu quisesse. E logo então, o meu avatar, porque estava vendo todas essas coisas, ele não tinha nenhuma dessas vendas. Então, eu pude ter mais liberdade para contar um pouco mais como era isso. Bom, a questão é que durante o tempo que eu estive no metaverso foi fenomenal. Eu podia voltar a ter essa curiosidade como educadora, eu pude fazer coisas diferentes. E eu pensei que igualmente era algo que me animava a solicitar a ter também uma melhora nas minhas condições profissionais. E eu pedi a possibilidade de criar minha própria escola e disseram até que era possível. Então, eu comecei a fazer eu trabalhava sem tempo, sem horário, sem calendário e fazer programas educativos que na realidade esses programas não eram programas, mas eram modos diferentes de aprender. E nesse processo eu tive a sorte de encontrar com muitos outros educadores que não tinham medo de fracassar. Sabe por quê? porque como tudo era novo, como tudo era novo, nós queríamos mover com total diferença e não tínhamos medo de que as coisas não funcionassem como tinham que funcionar. Isso também me permitiu ver esses medos e essa estabilidade que às vezes foi usado como muletas porque na realidade o erro só serve para que justamente para eles que podem ajudar a compô-lo e também a ter outra oportunidade. O caso é que quando eu saí dessa experiência eu saí completamente curada e aí eu percebi que realmente havia uma razão fundamental pela qual eu queria ser. eu queria ser professora pela qual eu queria ser educadora e eu me segui dedicando a todas essas coisas às quais eu me dediquei. Eu não sei se no princípio eu explicava que além disso além de ser educadora professora, psicóloga aquela que também era escritora de tudo isso a sua imagem e nesse processo eu queria também de pensar que a minha vocação como educadora é deixar um legado. Então eu compreendi e eu não tinha que trabalhar que nunca ajudamos provavelmente o único que requeríamos e o único que eu podia aportar era precisamente ser eu mesma porque o restante dos papéis estavam todos já foram tomados todos esses papéis já haviam sido tomados e como educadora a minha maior missão é ser eu do qual o que eu quero que seja a educação na qual eu participe profissionalmente eu quero que seja três coisas eu quero que seja verdade beleza e bondade eu quero que na verdade esteja comprometida com o lugar para que eu quero dirigir qual é o meu rumo qual é o meu caminho não é o mesmo da América que a gente vê não é o mesmo do ambiente que você está não é quando nós utilizamos o mesmo recurso as mesmas estratégias na verdade tem a ver com o objetivo que nós perseguimos e depois com a capacidade que nós temos de articular os recursos que nós temos para que eles sejam levados a cabo na verdade tem a ver com o nosso compromisso profundo em acompanhar aprender a viver e adaptar-se à vida dos nossos alunos realmente o que nós estamos fazendo na aula tem a ver com a vida realmente quando nós acompanhamos esses alunos a cada dia no seu quadro nós estamos cumprindo com essa verdade será se estamos cumprindo com o nosso objetivo nós mencionamos bem se nós estamos em um banco ou na bicicleta ou se em um trem ou talvez nós só estamos sentados bem a verdade é uma parte fundamental que temos que saber até que ponto há uma tribo o Zinui no norte da Groenlândia que no momento determinado por uma pandemia eles também ficaram sem a população de maiores de 40 a 50 anos e isso causou um atraso tremendo nos seus processos evolutivos porque todo o know-how toda a capacidade de conhecimento e as técnicas que haviam sido dadas ao longo de muitos anos havia desaparecido com eles e logo os adultos nós temos uma função fundamental de acompanhamento e também de perpetuidade da espécie digam o que digam mas o processo mais importante que o ser humano tem conseguido na sua história tem sido especificamente a capacidade de aprender e a profissão mais importante tem sido a de acompanhar aos demais a aprender melhor mais e melhor mas não do nosso ponto de vista mas do ponto de vista de adaptação para que cada um possamos nos associar melhor então bem essa seria a verdade e a bondade qual seria a bondade a qual eu quero participar como educadora a bondade tem a ver com a missão vital tem a ver com o legado tem a ver com o que eu quero ter deixado depois de que eu já não esteja depois que eu não estiver e tem a ver com o capital humano essa é a verdadeira razão pela qual existe a educação e eu não estou falando de poesia capital humano significa capital ou seja um valor um valor intercambiável um valor que tem um impacto na sociedade e algo que não pode ser feito por máquinas algo diferencial muito bem efetivamente nessa progressão do capital humano nós temos que valorizar e pensar muito o que nós estamos fazendo na aula não é só muitas vezes o capital humano que nós temos só podem ser fazer o que estão fazendo mas o que eu me pergunto é porque nós estamos infantilizando os nossos alunos faz tanto tempo eu vou ser clara a infantilização significa etimologicamente a capacidade de não ter alegria infante não ter voz infante sem voz sem voz durante 15 anos vamos dizer assim 15 anos se não são 4 anos mais que tem a carreira universitária e 2 anos também do pós-doutorado e toda a parte de mestrado ou seja 20 anos 20 anos que nos dão estar sem voz seguindo atentamente o que é ditado pelas pessoas que estão à frente e não nos surpreendemos que tenhamos tão boa memória para falar da revolução industrial quando nós pensamos em como tem sido tão eficaz esses programas a forma que são desenhados projetados entre entrar e sair cada produto e se pensamos por exemplo a história do pai da revolução industrial Slater Samuel Slater foi o primeiro a trazer todos os sistemas da revolução e esses pilares da Inglaterra do Reino Unido para a América e sabe que idade ele tinha quando produziu todas essas mudanças tinha 21 anos sabe desde que idade ele estava trabalhando ao invés de estar também fazendo práticas no entorno profissional 10 anos os nossos alunos provavelmente tenham muito mais capacidade do que se aparece para fazer outras coisas mas muito bem a bondade também está na capacidade de poder oferecer aos nossos alunos formas de se adaptar a esse futuro que está por chegar nós podemos continuar prometendo seguindo pontualmente o que nós estamos dando durante 12 15 anos da sua vida 20 como eu disse também poderia ser eles vão continuar ter esse êxito que foi prometido isso é uma verdade que nós podemos sustentar essa é a bondade do que estamos fazendo e por último a beleza a beleza que sempre nós temos na parte mais melódica ou na parte mais digamos assim uma parte técnica não mas a beleza é o caminho que mais facilmente conseguiu fazer com que a humanidade chegue a se elevar sobre o que não é viável a beleza é o que une em uma formação de uma relação de cuidado a que une essa verdade e essa bondade e a coloca em um valor porque gera muito muito desfruto sem desfrutar não se pode existir essa verdade nem essa bondade não seria nada fazer uma viagem com uma viagem com um itinerário muito claro com algo incontestável não serve de nada se as pessoas que vão dentro do trem do barco do carro não podem realmente sentir que são parte desse processo da viagem muito bem o certo é que quando falamos de tudo isso no final nós temos que aterrissar isso de uma maneira muito clara e eu gosto de falar das três V's dos três V's eu gosto muito de falar sobre ele porque em todas as ciências nós temos também uma tendência para a teoria do tudo é algo que eu já explico para vocês Copérnico falava que os planetas não é só uma coisa de se explicar individualmente mas que os planetas formavam parte de todo um sistema e que estavam unidos e que além disso também nós podemos falar individualmente o que nós estamos falando dessa parte como se fosse uma obra de arte em que você pega e você limpa as mãos de um senhor coloca a cabeça de uma senhora e o corpo de um menino e no final acaba se tornando um monstro mas a ciência muitas vezes é explicada e acaba que acontece isso e quando aplicamos a nossa ciência quando aplicamos a pedagogia a educação eu creio sinceramente que nós temos que ter uma visão sistêmica que eu chamo de três V's os três B's e os três que tem que estar coordenados nesse sistema coordenados e elegíveis como por exemplo nós tínhamos no metaverso sem nenhum problema ou seja como nós podemos encontrar o bem-estar social o bem-estar dos nossos alunos como podemos encontrar o bem-estar dos nossos alunos professores e famílias o bem-estar organizacional que é o bem-estar de todos os recursos da organização e o terceiro o bem-estar da aprendizagem quando nós temos um equilíbrio entre esses três bem-estares nós temos a possibilidade de ter uma mudança na educação e nos nossos centros educativos e podemos dizer que na data de hoje os alunos só de olhar para eles nós vemos que o número de horas que eles passam sentados nas suas cadeiras o número de horas que eles passam de uma aula na outra mudando o seu nível de concentração só olhando os vazios que nós deixamos nesse calendário acadêmico durante o verão nós podemos dizer realmente que isso é o maior bem-estar para os alunos será que podemos dizer isso ou ao mesmo tempo os professores será se realmente os professores será se eles estão tendo um tipo de vulnerabilidade que tipo de vulnerabilidade eles estão expostos quando nós mudamos os ritmos e as normas e não estamos contando com a sua procedência sua idiosincrasia com a sua realidade muitas vezes eles tiveram que acudir às vezes quando falavam da luz e também de como nós pretendemos iluminar luz mesmo à distância muitos desses professores durante a pandemia tiveram que apagar as luzes para ocupar-se também do que é iminente que era cuidar da atenção dos alunos isso tem a ver com a beleza também e é verdade que quando a luz que uma pessoa tem que é a luz interior e não a luz suplementada isso faz com que às vezes essa luz tenha algumas flutuações que não seja estável por quê? porque nós somos humanos porque nós somos humanos e também é verdade que parte do processo de aprendizagem requer que os alunos aprendam a viverem algumas trevas com as quais nós passamos pela vida eu sou a única será? creio que não porque eu falei com outros colegas mas será se eu sou a única que realmente tem essa visão que vê que maiores problemas que muitas vezes não alcançaram o nível esperado na aula de matemática ou de ciências isso tem chegado a vários níveis e muitas vezes o que precisamos é desse bem estar é poder olhar para os alunos sentar com eles tomar da mão e dizer é verdade está escuro assim está vendo esse filme tão bonito como a vida é bela onde o pai vai criando uma ficção apesar da realidade de guerra e vai construindo através disso um entorno de confiança que tal se essa lição nós tivéssemos passado e se metade dos professores hoje mesmo se vêem também nesse nível e por último o bem estar das famílias famílias que estão supervisionando e sendo o supervisor continuamente do whatsapp querendo saber ou querendo participar de uma maneira quase intrusiva mas também temerosa porque não confiam em todos os níveis em todos os riscos também que estão enfrentando seus filhos e seus alunos que acompanham muito bem o caso é que em toda essa circunstância há um bem estar que também é necessário que mencionávamos que é algo necessário que se não disponemos das estruturas que realmente sejam sustentáveis se mais além dos salários e do tamanho das aulas nós não tivermos uma economia que tenha saneamento um espaço natural onde nós podemos usar outras coisas de forma diferente se não podemos nos mover com liberdade se não temos a tecnologia que necessitamos provavelmente estejamos também andando com muletas ou com bandagens porque nós não podemos alcançar os objetivos porque estão sendo demandados e por último nessa questão é verdade que nós não temos os recursos que agora mesmo são usados para aprender melhor ou será se estamos vivendo uma etapa onde tudo é ao contrário a questão não é que isso tenha que ser mudado mas quando vamos fazer com que isso mude a educação significa nos colocar em pé e agir para que as coisas não continuem como estão e não por uma questão de vaidade ou de ego ou uma questão de querer ser criativos as coisas não podem se sustentar como são porque o mundo mudou porque efetivamente não tem nada a ver com o mundo que foi e com a forma com a qual foi criado nos colégios para um mundo totalmente diferente bem imaginemos e somente coloquemos no contexto imagine que tenhamos um recipiente de água ele é transparente e colocamos sobre o fogo e vamos esquentando e as moléculas de água que começam a vibrar e aparentemente o que acontece nada a água está estável na superfície está plana tudo perfeito até que chega um momento que a característica da água vai mudando progressivamente e de repente de repente o que então era líquido se converte no estado de vapor ou seja mudou a condição apesar de que a aparência da superfície não dizia nada a respeito se isso aplicamos a educação e pensamos que temos passado por tantas coisas ultimamente se somos conscientes de que a diferença das nossas sociedades é a contínua mudança então nós vamos ver e compreender que as possibilidades que nós temos de permanecer iguais como nós nascemos ou seja igual o momento que nascemos é muito pequena a questão é o que tem que gerar essa mudança o que tem que fazer com que esse salto de um lugar do líquido para o gasoso seja possível e através disso e também será se temos que evitá-lo sabe quanto tempo levou para os nossos antecessores os nossos maiores para gerar uma mudança coletiva concreta mudar por exemplo um machado que era tinha só uma face uma forma de trabalhar com uma pedra que tinha um corte em toda sua superfície a convertê-la em uma faca de dois gumes ou seja uma faca que pode cortar por dois lados sabe quanto tempo que levou para isso um milhão de anos um milhão de anos no geral uma mudança coletiva uma aprendizagem coletiva que determinaria radicalmente a forma como seguiriam vivendo e também sobreviver mas não só isso se olhamos por exemplo o que acontece com os quando vemos esses filmes de viagem no tempo e nós percebemos que realmente um homem que viajou do século ao século um século primeiro para cinco séculos depois ou dez séculos depois ele ia ver muito poucas diferenças a moda as formas de caça ele poderia sobreviver basicamente ele poderia identificar o que é uma cozinha a forma de transporte ele poderia sobreviver de forma mais ou menos adaptável mas uma pessoa que viesse do século que foram criados nossos colégios ao século de hoje viria de um mundo onde não havia luz elétrica nas casas não havia água água corrente nas casas os transportes não existiam não haviam carros nem haviam ônibus nem trens nem aviões nem nada do estilo do tipo não havia supermercados não havia telefone internet telas câmeras e essa pessoa se ela chegasse ela mesma aqui ela se converteria num indigente mas tinha uma coisa uma só coisa que ela sim reconheceria ela reconheceria as salas dos colégios e reconheceria também as cadeiras as carteiras embora estivessem de cores diferentes mesmo assim as cadeiras seriam iguais e talvez até mesmo ela se atreveria a solicitar para ser professor de educação básica para ensinar aos alunos a ler e a escrever exatamente igual como diz o programa como diz o programa bem pois eu creio que essas são mais que razões para nos colocar em pé de ação para ser conscientes de que não podemos esperar que venham outros legislando ou tomando decisões sobre uma realidade que já existe porque a legislação a regulação sempre vem depois porque o processo de tomar bem a ação de tomar a iniciativa é um processo de decidir e corresponde a cada um de nós e como eu estou chamando eu não estou chamando ninguém para a rebeldia estou chamando vocês a isso que estão gerando em nós que é a capacidade de inovar que é algo que implica no desenvolvimento da nossa sociedade porque como eu disse ao princípio a profissão mais bonita mais honesta mais antiga e mais necessária da nossa sociedade é precisamente a de educar as pessoas que vêm e que estão para mudar a sociedade para um futuro melhor e as pessoas que estão e que graças a Deus poderão permanecer por muito mais tempo nessa formação contínua por isso tem essas práticas especiales e eu quero agradecer também a todos os educadores a todos que tomaram essa iniciativa para fazer as coisas de uma maneira diferente e eu peço a vocês que vocês possam comunicar compartilhar com momentos assim para que nunca nos falte nem energia nem o verdadeiro apoio mesmo que saibamos que vamos errar essa é a única fonte da verdadeira luz para mudar o sistema obrigado a todos e aplaudo a cada um de vocês por isso muito obrigada e aí